Um homem morreu depois de ser baleado numa briga generalizada no entorno do estádio do Palmeiras. A confusão começou logo depois da derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes em Abu Dhabi. A PM usou bombas de efeito moral para dispersar os torcedores. Dois homens estão presos e segundo a polícia, um deles é o que atirou em meio à multidão. Mas duas pessoas morreram vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os casos foram em menos de 24 horas, na Zona Sul e no centro da capital. A justiça barrou a construção de prédios residenciais perto de uma área tombada no bexiga. Faz mais de 40 anos que artistas e empresários disputam o terreno. E a retomada das festas de casamento. Mais confiantes, por causa da vacinação, casais oficializam uniões e número de casamentos aumenta 20%. Você não sabe se vai dar certo ou não vai, mas agora sim dá uma... Eu estou muito ansiosa, mas vai rolar. É agora no SPTV. 7 horas e 18 minutos. Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Um homem morreu, baleado hoje à tarde, durante uma confusão na frente do estádio do Palmeiras, na Zona Oeste da capital. A briga generalizada, que deixou feridos, começou depois da derrota do time para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi. O Bruno Tavares está na delegacia que investiga o caso e tem informações ao vivo para a gente, atualizadas. Bruno, boa noite. Obrigada pelas informações. Bruno Tavares, ao vivo, nos atualizando sobre essa confusão generalizada e as investigações que seguirão. Lamentáveis cenas de violência. Certamente, um torcedor que sai de casa portando uma arma com o intuito de cometer atos assim e vai para uma reunião de torcida, não representa a torcida do Palmeiras no meio de familiares, pessoas de idade, crianças. Muito triste isso. Como a gente disse, o Palmeiras não conseguiu passar pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes, que causou uma tristeza ao torcedor que aguardava ansiosamente por esse título. É, mas sem comemorar também o vice-campeonato. Olha, a gente teve dois casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte na capital em menos de 24 horas. As vítimas eram homens, um de 28 e outro de 22 anos. A Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia tenta identificar e prender os autores dos dois crimes, né? E que busca imagens de câmeras de segurança na região para ajudar na apuração dos fatos. Vamos dar um respiro nesse começo de jornal. Vamos falar da previsão do tempo. Marcelo Pereira já conosco. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, Michelle. Tudo bem? Tudo jóia. O sol teimou em aparecer, mas ele apareceu até esquentou um pouquinho mais do que estava esperado, né? E foi isso mesmo, viu, Michelle? Boa noite também para os nossos amigos e amigas de casa. Olha só, vale lembrar que hoje o dia começou geladinho. Muita gente achou, como a Michelle, que o sol não ganharia o espaço. Mas ao longo da tarde ali, essas temperaturas foram subindo. E aqui na capital e também na região metropolitana, ó, os termômetros foram lá em cima. Dá só uma olhadinha como é que ficaram aqui algumas temperaturas. Pegando aqui, liberando Perus, liderando Perus com 29,5 graus, quase 30, e Butantan com 28,9. Depois, Tremembé e a região central, a Sé, com 28,3. Só Santo Amaro aqui na Zona Sul, que a gente sentiu um pouquinho, o ventinho um pouco mais gelado. E agora à noite ainda está acontecendo isso, com 27,6. E depois de um dia quentinho, nós vamos ter mais uma madrugada geladinha hoje, 18 graus. Bom para dormir, Michelle. Ah, eu gosto. E amanhã, então, como fica? Para amanhã, gente. Aqui na capital não vai ter chuva. Vamos começar com 16, vamos chegar aos 30 à tarde e à noite com 18 novamente, para a gente ter uma noite agradável e tranquila para você que está com a gente aqui. Para fechar o domingão, Michelle, só para a gente ver aqui, algumas cidades da grande São Paulo, interior e litoral. Ribeirão Pires com 28 graus sem chuva, pegando São Bernardo do Campo, Regente Feijó no Oeste, Paulista com 32 graus, e Santos no litoral com 30, todo mundo sem chuva. Que ótimo, então. Vai dar para aproveitar bem o domingo. E como. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Beijo para você. Tchau, tchau. Bom domingo para você. Obrigadão. Com o avanço da vacinação no Estado, os casais estão se sentindo mais seguros para realizar as tão sonhadas, mas tantas vezes adiadas, festas de casamento. E já tem reserva de data até para 2024. A seguir, as últimas informações sobre a morte de um homem numa briga generalizada no entorno do estádio do Palmeiras, Bruno Tavares. O objetivo da polícia agora é esclarecer a motivação do crime. O suspeito de matar o torcedor palmeirense está preso em flagrante. E o trânsito, de olho na tela, Avenida 23 de Maio, Corredor Norte e Sul. Motorista segue bem neste momento nos dois sentidos. 7h30, SP2 volta já. 7h31 de volta com o SP2. A Justiça barrou a construção de um conjunto de torres residenciais em um terreno no Bixiga, região central da capital. A área é alvo de disputa entre o Grupo Silvio Santos e o Teatro Oficina, isso desde 1980. Prefeitura e órgãos de preservação tinham permitido a obra, mas a Justiça, em primeira instância, decidiu que não. Está fechado. Outra atração deste domingo aqui na Globo é o Verão Espetacular, que conta com o Força Bruta, uma competição com os homens mais fortes do mundo. O evento será na cidade de Cotias, 8h30 da manhã, no Parque Tereza Maia. E, gente, entrada de graça, tá? Feito o convite aí. E amanhã de domingo aqui na Globo também vai ter futebol feminino. O Corinthians recebe o Grêmio, em Itaquera, e conta com o apoio da torcida para tentar vencer a Supercopa do Brasil Feminina. Ah, linda demais. A Rede Globo transmite Corinthians e Grêmio na decisão da Supercopa do Brasil Feminina amanhã, 10h30 da manhã, tá? O Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 começa oficialmente amanhã. Mas já tem programação rolando aí, né? Tanto na internet quanto nos teatros, que fizeram parte da história dos modernistas. E a brasilidade é o destaque desse movimento, como conta agora a Elaine Bast. Que delícia essa comemoração do Centenário. A programação completa do Municipal você encontra na página de São Paulo do G1. E a plataforma Agenda Tarsila reúne a programação oficial do Centenário da Semana de 22. No site aí, ó, tá aparecendo pra você na tela. Dá um print, tira uma foto. Antes de encerrar, voltamos com informações sobre a morte do torcedor do Palmeiras durante uma confusão hoje, depois da derrota do time no Mundial de Clubs. Bruno Tavares tem informações ao vivo. Bruno? Obrigada, Bruno, pelas informações. Olha, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia neste sábado. Você sabe que as reportagens estarão logo mais no Globoplay. Jornal Nacional traz todas as notícias. Brasil, mundo, inclusive, dessa confusão aí. Começa às 8h30. Ótima noite pra você. Aproveite bastante seu domingo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho